Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série sobre a história das escolas de samba no Rio de Janeiro E hoje eu vou falar do período em que surgiram os primeiros álbuns de sambas e redes da história do carnaval Falo de 1968 até 1973 Bom, para quem acompanha a série sabe que eu começo com a geral, as características principais do período E depois eu falo do ano a ano Então vamos lá, começando aí com a geral que marcaram esse período de 68 até 1973 Vou começar a falar do atravessamento do samba, que era bem comum nesse período Na verdade era até antes a esse período, mas depois que o samba em Rio começou a ser divulgado nas rádios Acabou que agravou esse problema do atravessamento do samba O que é atravessar o samba? Para quem não sabe atravessar o samba é quando a escola de samba tem o mesmo samba sendo cantado em trechos diferentes Em partes do desfile Ou seja, alguns componentes cantam o refrão, outros cantam o início do samba Ou seja, não há um casamento de uma uniformidade no canto Isso se dava por alguns fatores O principal deles era o seguinte O número 1 era o sistema de som que era muito ruim nesse período, nessa época Era comum a escola de samba estar desfilando e de repente silêncio Ou seja, os altos falantes acabarem não funcionando Deixando a escola mesmo no gogó E aí você tem um cortejo enorme, gigantesco Que é o fator número 2 E aí você manter essa uniformidade do canto Em um cortejo gigantesco de milhares de pessoas Era algo muito difícil E terceiro fator, por incrível que pareça Alguns atravessamentos se dava por culpa do público O público que queria participar dos desfiles Só que o público não sabia o samba por completo E aí ele acabava cantando partes do samba Não no todo E isso confundia quem estava na avenida Então esse é um dos problemas que existia nessa época aí Do período de 68 a 73 Mas na verdade ele perdurou praticamente Quase até a década de 80 Até a construção do sambógono Toda a década de 60 praticamente Houve um grande questionamento dos entendidos Dos amantes de samba Sobre a invasão de estranhos Que estava ocorrendo nos desfiles Essa invasão se dava por pessoas Que não tinham ligação alguma Com as suas comunidades Com as comunidades das escolas de samba Uma invasão branca, podemos dizer assim E sempre houve um questionamento Da perda de autenticidade das escolas Afinal de contas Elas são de origem de uma manifestação africana De manifestações africanas E aí essa invasão a cada ano crescia E sem falar que além dessas invasões Digamos assim, brancas Tinha as inovações Que normalmente eram uniundas De profissionais do teatro municipal Havia quem defendesse isso Achava uma coisa normal Afinal de contas as escolas de samba Realmente estavam fazendo muito sucesso nessa época Entre elas a cronista Eneida Que tinha um grande nome no carnaval Naquela época Porém, nem mesmo Eneida Defendeu ou se manteve tão otimista assim Com as escolas de samba Quando essa invasão começou a, digamos assim A extrapolar Especialmente quando destaques De fantasias de luxo Que traziam as suas fantasias Do concurso de fantasias Lá do teatro municipal Para destilar nas escolas de samba Com o único objetivo de trazer luxo Porque boa parte dessas fantasias Nem conversavam com o enredo Que a escola estava contando E na hora da chuva Eles não apareciam, né? Ou seja, o objetivo ali mesmo Era unicamente de status De elevar luxo Amou a escola Isso não existia Mas a coisa De ano assim Ganhou mais críticas Quando socialites Começaram a desfilar Nas escolas E aí realmente Até os mais otimistas Ficaram bastante Preocupados Com esse caminho Que as escolas de samba Estavam seguindo E dá para até entender, gente Apesar que hoje em dia Até hoje em dia Existe essa preocupação Porque as grandes sociedades Os ranchos Os trevos Que eram os principais eventos de carnaval Quando as escolas de samba surgiram Nos anos 30 Eles praticamente já haviam morrido Aí nesse início da década de 70 Desfilavam Mas o público estava indiferente A própria mídia se questionava Por que já haviam ainda esses desfiles Pois não havia lógica alguma Ninguém mais se interessava E eles praticamente já haviam morrido Então com esse cenário Que havia aí Dos grandes sociedades Dos ranchos dos trevos Dá hora até para entender Essa preocupação Tão grande Com o caminho Que as escolas de samba Estavam tomando Fora ainda Que até mesmo Os blocos de rua Praticamente desapareceram Aí no início da década de 70 As escolas de samba Desfilavam com média De 3 a 4 alegorias Mas o que elas investiam Mesmo Eram em painéis Como esse Que eu estou mostrando a vocês Aí na imagem Às vezes chegavam a trazer Até mais de 100 painéis Em um desfile A mocidade independente Para Miguel Normalmente encerrava Os desfiles Nesse período Devido ao sucesso De sua bateria Comandada pelo Grande mestre André O público Das arquibancadas Naquela época Interagia muito Com as escolas de samba Seja de forma positiva Ou até mesmo De forma negativa De forma positiva Era aplaudindo Cantando samba Incentivando E quando os desfiles Terminavam Gritavam Já ganhou De forma negativa Era o seguinte Se a escola Estivesse desfilando mal As arquibancadas Vaiavam Não tinham pena não Vaiavam mesmo E a escola Que desfilasse Sob vaias Coisa que não Vemos mais E essa interação A gente praticamente Vai ver nunca mais Uma pena Gostaria muito De ver os desfiles Com uma participação Intensa do público Como era antigamente Apesar de nomes Como Arlindo Rodrigues Fernando Pinto Já existirem Nessa época O termo Carnavalesco Ainda não existia Um termo Que era utilizado Para esses profissionais Que desenvolviam Os carnavais Da escola de samba Era de Autor Do enredo Um outro problema Que existia Nessa época Era o da superlotação Das arquibancadas Pois Havia a venda De muitos Ingressos Falsos E aí As arquibancadas Ficaram Superlotadas Era comum As pessoas Mostrarem o ingresso Mas não ter lugar Nem para sentar E nem Para ficar Em pé Naquela época Era comum As escolas de samba Levarem alegorias Com alto-falantes E com seus Cantores em cima Era uma tática Para tentar Evitar O atravessamento Do samba Mas pelo que eu pesquisei Eu acho que não dava muito certo não Ela poderia ser Ou não Decorada Pois Não valia pontos Uma coisa que me chamou Muita atenção Naquela época Foi o número de componentes Do acadêmicos Do salgueiro Porque hoje A gente sempre brinca Com o salgueiro Sobre a questão De ele correr Pois É tanta gente Nos seus desfiles Que a escola Normalmente Dá uma corridinha Para todo mundo Passar No tempo Normal Porém Naquela época Até os anos Que eu pesquisei Até 73 O salgueiro É a escola de samba Que vinha com menos Componentes E foi uma grande surpresa Para mim Vinha com componentes A menos Do que Inclusive Escolas pequenas Como Ninos de Lucas Como A em cima da hora O salgueiro Por exemplo Em 69 A Mangueira Foi a vice-campeã Trouxe Mais de 6 mil Componentes Alguns jornais Dizem que foi Mais de 8 mil E o salgueiro Trouxe apenas 900 componentes Que diferença Para a gente Ter uma noção De como o salgueiro Realmente Não era uma escola Que trazia Muita gente Para desfilar De certo modo Deu certo Já que Nesse ano De 69 O salgueiro Foi o grande campeão Bom Agora eu vou falar Do ponto principal Desse vídeo Ou melhor Do ponto principal Desse período Que vai de 68 Até 73 Que foi a mudança No estilo Do samba enredo Que foi a mudança Até de certo modo Radical Do gênero Samba enredo E essa mudança No estilo Do samba enredo Eu dou Por quatro fatores Que são Os seguintes O fator número 1 A mudança Nos enredos Ou melhor A maior diversidade Nos enredos Pois até meados Dos anos 60 As escolas ficavam Ainda muito focadas Em contar Fatos históricos Em contar Fatos sobre a história Do Brasil E a partir De meados Dos anos 60 O leque De enredos Começou a aumentar As escolas De samba Começaram a falar Sobre literatura Lendas indígenas E fazer homenagens Como por exemplo A Mangueira Que homenageou Monteiro Robato Em 67 E O Pérez Serrano Que homenageou Carmem Miranda Em 72 Então essa maior Possibilidade De enredos Possibilitou Os compositores A não ficar Sempre na mesma Fórmula Ali contando Citações Sobre a história No Brasil Fator Número 2 As gravações Dos sambas Enredos Em disco Isso possibilitou Que o público Conhecesse previamente As obras Antes dos desfiles E não é por questão Apenas dos desfiles Mas sim Foi o samba Enredo Fazer sucesso Nas casas Das pessoas Nas casas Das famílias E também Nos bailes De carnaval Não podemos esquecer Que as escolas de samba Era o único evento Praticamente De carnaval Que existia nessa época E elas estavam no auge Então o samba Enredo Era tocado Exaustivamente Nos bailes de carnaval A partir dos anos 70 Então a gravação Dos sambas Possibilitou Que o público Se envolvesse mais Com as escolas de samba Se envolvesse mais Com o gênero Samba Enredo E aí é claro Os compositores Sempre procuravam Fórmulas Para popularizar O gênero Fazer de modo Que as pessoas Ficassem com o seu samba Na cabeça Fator Número 3 O estilo Martinho da Vila De fazer samba Martinho da Vila Começou a ganhar Sambas Enredo Na Vila Isabel Justamente Nesse período De 68 Até 72 Ele só não ganhou Um samba De 71 Mas todos os outros anos Ele foi o vencedor Do samba Na Uninos de Vila Isabel E sempre com sambas Assim Com um jeito Todo peculiar Com um jeito Bem gostoso De se ouvir De se cantar O samba Enredo Eram sambas Assim fáceis Eram sambas Que passavam De forma objetiva A história A proposta A proposta A proposta Do enredo Mas sempre Com um jeito Assim Todo particular Não era de uma forma Quadrada Não era de uma forma Assim digamos Com apenas citações Sobre o tema Proposto Pelos autores Dos enredos Então O estilo A Martins Da Vila Sem dúvidas Influenciou A outros Compositores A buscar Assim um jeito Um estilo Assim Mais digamos Legal Mais gostoso De se fazer O samba Enredo Fator Número 4 Que a meu ver Foi assim O mais importante De todos As ousadias Dos sambas Do salgueiro O salgueiro Em dois momentos Ele influenciou Bastante No gênero Do samba Enredo O primeiro Foi em 1969 Com Bahia De todos os deuses No qual A escola trouxe Um samba Curto Fácil De ser decorado E que Explodiu Na avenida Um refrão Que eu tenho certeza Que vocês Devem conhecer O Zum 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 Da poeira Mata um Então Esse refrão Juntamente com Todo o samba Acabou Contribuindo Para o título Da escola E de certo Modo Isso influenciou Até de forma Tímida Inicialmente Os outros Compositores A buscar Uma fórmula Parecida Com essa Mas O próprio Salgueiro Dois anos Depois Em 1971 Ele Ousou Mais ainda Trazendo O Festa Para o Rei Negro O famoso Pega No Ganzé No qual Tinha um Trebilho Que se repetia Diversas vezes No samba O famoso O Lele O Lala Pega No Ganzé Pega No Ganzá E gente Isso daí Foi assim Uma verdadeira Explosão Um verdadeiro Furacão Não apenas No carnaval Mas Especialmente No Pré Carnaval Este samba Do salgueiro Tocava direto Nas rádios O compositor Zuzuka Ganhou status De celebridade Chegou até Ser convidado A cantar No programa Do Chacrinha E assim Na avenida Não poderia dar Outro resultado Todo mundo Cantou o samba E o salgueiro Conquistou Mais um título Impulsionado Pelo seu Samba Enredo E aí Duas vezes O salgueiro Foi campeão Com esses Sambas Enredo Mais ousados Diferentes Mais populares Obviamente Abriu as portas Para que todo mundo Tentasse Algo mais popular Nesse gênero Samba Enredo Houveram Muitas críticas Muita gente Alega que A qualidade Do samba Enredo Caiu Os sambas Enredos Ficaram Muito Marcheados E Acabaram Perdendo Digamos assim A sua essência De samba Eu confesso Que não vou Para esse lado Eu até Concordo Que realmente Houve um lado Mais marcheados De algumas obras Ou até Muito Marcheados De alguns Sambas Enredos Mas no geral Eu vejo Que o saldo Foi muito Bom Pois nesse Período Que foi Dos anos 70 Até meados Dos anos 90 A meu ver Foi o auge Do gênero Foi a época Em que o samba Estava na boca Do povo Claro Havia a divulgação Das rádios Coisas que não há Hoje em dia Mas os sambas Eram fáceis De serem aprendidos Os refrãos Eram fáceis Eram refrãos Chicletes Então O público Participava Dos desfiles O público Ele acabava Interagindo Com boa parte Dos desfiles Porque ele se identificava Com a letra Dos sambas Coisa que a gente Não vê hoje em dia Por mais que as letras Sejam muito mais Elaboradas Então para mim O auge Do samba Enredo Ele começou Justamente Nessa época E se finalizou No meados Dos anos 90 E antes de eu partir Para o ano a ano Só para deixar claro Todos os desfiles Ocorreram na avenida Presidente Vargas Nesse período De 68 Até 1973 Bom Vamos lá 1968 Ano que choveu Muito durante Os desfiles E foi a primeira vez Como acabei de falar Em que o público Foi para a avenida Conhecendo os sambas Enredos Afinal de contas Eles foram gravados Pela primeira vez Nesse ano De 68 As arquibancadas Tinha uma capacidade Para 13 mil lugares Hoje em dia Para quem não sabe São cerca de 72 mil lugares Na marca de Safocaim Nas arquibancadas A Portela apresentou Pela primeira vez A sua águia E aí estou mostrando Na imagem E surge uma escola Que foi muito querida Pelo público E pela imprensa Da época A Unidos de Lucas Que surgiu Da fusão Da Unidos da Capela Com Aprendido de Lucas Gente Nas minhas pesquisas Como a Unidos de Lucas Ou melhor O pessoal de Lucas Era querido pela imprensa Inclusive Nesse ano de 68 Em que a Unidos de Lucas Veio por somatológico O famoso sublime Pergaminho Ela foi colocada Para a imprensa Como a terceira escola A ser favorita Para o título Para o Carnaval de 68 Por incrível que pareça Só atrás de Mangueira E Portela Para a gente ver O carinho Que a imprensa E a torcida Que a imprensa Tinha em relação A Unidos de Lucas Eu acredito Que era uma espécie De América Para quem sabe A América do futebol Era muito querido Antigamente E a Unidos de Lucas Acho que fazia esse papel No Carnaval A Mangueira Foi a bicampeã Desse ano Justamente Quando a chuva Deu uma trégua 1969 O samba do Império Serrano Heróis da Liberdade Passou por um processo De censura Mas não vou contar isso Nesse vídeo aqui não Pois eu já contei Essa história No vídeo Sobre as escolas de samba E a ditadura militar Que eu estou mostrando Aqui no card Então se você quiser Saber detalhes Sobre essa censura E também de outras censuras Que as escolas de samba Passaram nesse período Se liga lá Nesse vídeo Que está muito bacana Inclusive foi o primeiro Que eu fiz Dessa série Bom gente Atrasos Eram muito comuns Nos desfiles Das escolas de samba Mas No ano de 1969 A coisa extrapolou De vez Os desfiles Duraram cerca De 20 horas Terminando Quase 3 horas Da tarde Do dia seguinte Pois Além dos atrasos As escolas de samba Elas cresceram muito Elas cresceram muito Eu fiquei assim Meio assustado Com esse crescimento Buscando resposta Por que as escolas de samba Cresceram muito De uma hora para a outra Pois no último vídeo Eu mostrei aqui a vocês Que a média Das escolas pequenas Eram de 1.500 A 2.000 Componentes E das escolas grandes De 2.000 A 3.000 Componentes Que elas levavam Para a avenida E no ano de 1969 As escolas pequenas Levavam em cerca De 3.000 A 5.000 Componentes E as escolas grandes Acima de 4.000 Componentes A mangueira mesmo Que tentava O tricampeonato Ela parece Que trouxe Mais de 6.000 Pessoas O jornal O Globo Diz que era Mais de 8.000 E eu acredito Mesmo nesse dado Pois A mangueira Levou 3 horas Na avenida 3 horas desfilando E o jornal Globo Diz que foram 3 horas e meia Então Para 3 horas De desfile Eu imagino Que tenha sido Um número De contingente Muito Muito Grande Mesmo Ou seja Não havia Um bom senso Para encerrar Os desfiles Muita gente Romantiza isso Muita gente Diz que naquela época O público Assistia de boa Mas eu não acredito Tá gente Realmente É muito Cansativo Você ficar Muito tempo Esperando Um evento Acontecer Em meio Atrasos Ao sol Quente Batendo em você Em meio A chuva E esse Romantismo Para mim Não rola O que acontece Que as pessoas Ficavam até o final Porque naquela época Não existiam Tanto entretenimento Como hoje Lembrando que O carnaval De rua Ele praticamente Havia morrido Nesse período Era difícil As pessoas Irem à praia Não havia transportes Suficientes Para isso Não havia internet A televisão Estava engatinhando Então não havia Muito entretenimento Então as pessoas Acabavam curtindo Ao seu todo O evento Que existia Naquela época E esse crescimento Tentei achar Que há umas respostas Para isso E encontrei Três fatores Que eu Deduzi Para que isso Tenha ocorrido De uma hora Para outra O primeiro Deles Foram que as escolas De samba Obviamente Estavam na moda O principal fator Era isso Na mágica Transmissão Pela televisão O segundo Fator Era justamente Que não havia Uma outra concorrência No carnaval As grandes sociedades Os ranchos E os trevos Morreram O carnaval De rua Praticamente Desapareceu Então só existia Mesmo para curtir O desfile Das escolas de samba E o terceiro fator Foi a divulgação Dos sambas e redos O que fez com que O público Se interessasse Mais para os desfiles E aí Esses três fatores Juntos A meu ver Eles contribuíram Para esse A crescimento Exponencial Para os desfiles Aí no final Da década De 60 Mas isso Teve uma consequência Gente O chefe Da secretaria De turismo Ficou revoltado Com essa demora Toda Com esse tempo Todo de desfile E no final Mesmo Da última escola Que foi a multidade Falou o seguinte Olha Em 70 Serão Dois dias De desfile Seriam Dois dias De desfiles Para evitar Esse evento Tão longo Mas sabemos Que isso Não ocorreu Só ocorreu Mesmo 14 Anos Depois Em 1984 Mas ainda assim Teve uma consequência No ano seguinte Em 1970 Surge uma coisa Que existe Até os dias de hoje O tempo Até 62 O tempo de desfile Era medido Na apresentação Em frente A cabine de jurados Em 63 As cabines Ficaram espalhadas E esse tempo Era medido Do início Ao fim Do desfile Mas Ninguém Ninguém Se preocupava Em terminar Em determinado tempo Não havia Qualquer respeito Quanto ao limite Do tempo De desfile Que existia Mas todo mundo Cagava para isso Só que em 70 Houve uma pressão Muito grande Da Secretaria De Turismo Falando Que realmente Em 70 Haveria O maior rigor Para quem Não passasse Na avenida No tempo limite De 75 minutos E não era só isso Haveria também Um limite De componentes 2.500 componentes No máximo Por escola Claro Isso não foi aceito Assim de boa As escolas Se revoltaram E uma delas Então Ficou Muito chateada Muito revoltada Com isso E foi A estação Primeira De Mangueira Já na virada De 69 Para 70 A Mangueira Batia o pé Que era Impossível Desfilar Em 75 Minutos Mesmo Com menos Da metade Dos componentes Que ela levou Em 69 Dizia que isso Era impossível Queria invalidar O regulamento Ameaçou de greve Dizendo que Não ia desfilar E a Mangueira Ficou realmente Muito angustiada Com isso Chegar até A pensar Em todo mundo Combinar O seguinte Todas as escolas Passariam Além de 75 Minutos Então Assim Todo mundo Perderia Os 10 pontos Que havia No regulamento De perda Que entrapassasse Esse tempo E aí No caso Ninguém Levaria a vantagem De ninguém Mas chegou Por o dia Bem mais Menos da metade E a escola Aos Aos diretores Aos diretores Letra do samba 20 da manhã Gente Para Para uma época Para uma época Que os desfiles Terminavam Normalmente Além do meio dia Terminar As 7 20 da manhã Era uma coisa Assim Até mesmo Estranha O que a Secretaria de Turismo Comemorou Muito Na verdade Eles bateram Um recorde Do ano anterior Que terminou Às 7 45 Mostrando Que realmente Na questão Do tempo As escolas De samba Estavam obedecendo E a coisa Realmente Foi levada Com grande rigor Em compensação Na outra Parte Do regulamento Que foi o mesmo Regulamento De 70 Tá gente 75 minutos E o limite De 2.500 componentes Mas nesses 2.500 componentes Todo mundo Ignorou Tá Todo mundo Com exceção Do Salgueiro E como já falei Tinha tradição Realmente Trazer pouca gente O Salgueiro Trouxe 1.800 componentes Mas as outras Escolas Trouxeram Acima De 2.800 Pessoas É O gênero São Benredo Teve aí Uma marca A ser registrada Com o pega No ganzeiro Salgueiro Que arrasou Não apenas Na avenida Mas também No pré-carnaval Essa história Já contei A vocês E o descenso Foi cancelado Nesse ano Pois o ano Seguinte Seria a comemoração Dos 150 anos Da independência Do Brasil Então O governo do Rio de Janeiro Queria uma grande festa E essa grande festa Então não queria apenas 10 escolas de samba Desfilando Mas sim 12 agremiações O que salvou A mocidade Independente De Padre Miguel Do seu primeiro Rebaixamento E a grande campeã Foi O acadêmico Do Salgueiro 1972 Um ano Que ficou marcado Como aquele carnaval Que fez parte Das comemorações Dos 150 anos Da independência Do Brasil E por esse motivo Em vez de 10 escolas Tivemos 12 agremiações Desfilando Inclusive Com a mocidade E o nido de Padre Miguel Que foram rebaixados No ano anterior Mas houve Uma virada de mesa Para que houvesse Uma grande festa No Rio de Janeiro Bom A escola Que acabou Sendo a grande Protagonista Desse carnaval Ou talvez Do pré-carnaval Foi a Imperatriz Leopoldinense A escola De Ramos Fez uma participação Na novela Bandeira 2 Da Rede Globo O que a fez Ganhar Grande popularidade A Imperatriz Foi uma das escolas Mais aguardadas No desfile E acabou Conseguindo O honroso Quarto lugar O Acadêmicos Do Salgueiro Tentou repetir A mesma forma A do ano anterior Escolheu Mais uma vez O samba Do Zuzuka Com o samba Que fez Tremendo sucesso No pré-carnaval Conhecido como Tengo Tengo Uma homenagem A madrinha Estação Primeira De Mangueira E que Também Tinha o estribilho Que se repetia Mais de uma vez Durante o samba Mas Diferentemente De 71 O resultado Foi de um grande Fiasco Em diversos momentos O samba Foi atravessado A arquibancada Vaiou O desfile Foi catastrófico E alguns Até alegam Que foi O pior desfile Da história Do Salgueiro Mas a escola Conseguiu Um quinto lugar Sabe-se lá Como A Portela Trouxe duas novidades Negativas Para o mundo Do samba Nesse ano A primeira Dela Eu já adiantei Que foi a presença De uma socialite Becky Cleber Que Causou Muita polêmica Afinal de contas A presença De uma pessoa Digamos Rica No meio Do desfile E das escolas De samba Mostrava Que as escolas Estavam indo Para um caminho Muito perigoso E paralelamente A isso A mesma Portela Diminuiu A quantidade De passistas Com a alegação De que eles Prejudicavam A evolução Do desfile E isso Acabou servindo De inspiração Para as outras Escolas Gradativamente E hoje Não temos Mais os passistas Fazendo Seus malabarismos Como vemos Nessa imagem A grande campeã Do ano 72 Foi O Império Serrano A homenagem A Carmen Miranda 1973 Ano De muita Chuva Durante Os desfiles As escolas De samba Assinam Um contrato Com a Top Tape Onde elas Poderiam Colocar Seus nomes Nomes Das agremiações Ao lado Do nome Dos compositores Deste modo Tendo Direito Sobre Os sambas E a partir Daí É que O samba Enredo Começou A dar Alguma grana Aos compositores Mesmo Que dividindo Com as escolas De samba Até então Eles ganhavam Nada E a partir De 73 Os compositores Começaram A ganhar Alguma grana E aí Infelizmente Começaram A surgir Os sambas De Escritório Os sambas De escritório Para quem não sabe É quando um compositor Escreve o samba E vende Esses sambas Para outros Compositores Esses outros Compositores Assinam Samba Eles aparecem Lá no disco Mas eles Não escreveram Samba Quem escreveu Samba Foi uma Outra pessoa Ou outras As pessoas E foi A partir Desse ano De 73 É que surgiram Os sambas De escritório Pela primeira vez Os desfiles Foram transmitidos Pela televisão Em cores O regulamento Aumentou O tempo De desfile Para 80 minutos E colocou Também Que o intervalo Entre as escolas Deveria ser De 15 minutos Ainda não havia Direito de transmissão Das escolas De samba Quanto a transmissão Dos desfiles Pelas redes De televisão As televisões No caso A Globo Tupi A TV Rio Elas transmitiam Os desfiles E pagavam nada As escolas Mas a partir De 73 Pelo menos Elas conseguiram Alguma coisa A associação Das escolas De samba Conseguiu 50% Da venda Dos tapes Que eram Vendidas Para o exterior Pela TV Rio O LP Dos sambas Enredos Pela primeira vez Foram campeão De vendas No verão Carioca E a grande Campeã Desse carnaval Foi a estação Primeira De Mangueira Bom gente É isso Tá Obrigado a quem Tem acompanhado Todo o vídeo É um vídeo longo Mas não tem jeito Mesmo assim Ainda corto Muita coisa Das pesquisas Que eu faço Para não ficar Muita informação Mas é um conteúdo Que eu acho Que vale muito A pena Para deixar aqui Um registro Sobre a história Das escolas de samba Que é tão importante Tá legal? Valeu Abraços E se liga aí No próximo vídeo Da série Valeu Tchau Tchau